Ela faz parte da minha vida Ela faz parte da minha vida Tudo que eu queria Tudo que eu queria Melhor tudo que eu queria Casalzinho perfeito Tipo Jaycee Beyoncé Casalzinho perfeito Tipo Jaycee Beyoncé É, é eu e você É, é eu e você Então vamos brindar Esse nosso love, love Então vamos brindar Esse nosso love, love Love, 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 love, love Eu bebo do arroz E ela fuma do verdinho Eu bebo do arroz E ela fuma do verdinho Depois a gente faz Aquele ladozinho Aquele amor Aquele amor Aquele amor Vivendo no povo Vendo no Brasil Vendo no Brasil Portanto o amor Que sempre existiu Com mal não sei mal Nem sempre do lado Vivendo o presente Esquecendo o passado Amor consagrado Amor consagrado Amor consagrado É, é eu e você É, é eu e você Casalzinho perfeito Tipo Jaycee Beyoncé Casalzinho perfeito Tipo Jaycee Beyoncé É, é eu e você 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 Então vamos brindar Esse nosso love, love Eu bebo da roxa Fuma do verdinho Eu bebo da roxa Fuma do verdinho Depois a gente faz Aquele lovezinho Eu bebo da roxa Fuma do verdinho Eu bebo da roxa Fuma do verdinho Depois a gente faz Aquele love Depois a gente faz Depois a gente faz Sobres a ti Depois a gente faz Mesmo mais I Love, 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 love Amazim Eu bebo da roxa Amazim Eu bebo da roxa